Senhoras e senhores, bem com vocês. Eu, Jorge Volpão, trazendo aqui um quadro filé, teteia, bacana, bonito, lindo, toda a vida, que é esse groove aqui, groove, rhythmic, rhythmic. 90, né, tem o Rhythmia, 50, 70 e 90, esse é o 90 em carbono, carbono UD Carbon, um quadro produzido pela Astro, né, que é um dos grandes, enormes e monstruosos fabricantes de quadros em carbono. E eu tenho esse groove Carbon aqui, ó, pra vocês, pô, passagem de cabos interna, olha só, que acabamento primoroso, a caixa de direção, que já acompanha, por sinal, o sistema tapered, né, os rolamentos ali, aquele bocão grandão embaixo, aquela boquinha menor em cima, beleza? O quadro tá pesando apenas, e tão somente, 1.200 gramas, sim, só isso, 1.200 gramas, nesse quadro, groove Carbon Rhythmia 90, um carbono UD, quadro bonito, um quadro legal, cujos detalhes técnicos mais aprimorados, eu estou deixando na descrição do vídeo, detalhes da geometria e tudo mais. Esse aqui é um tamanho 17, beleza? E você encontra aqui, na Jamuro Bikes, você sabe, nós estamos na rua Fernandes de Barros, 1559, no bairro do Hugo Lang, Curitiba, Paraná. Nosso telefone aqui é o 4133624615, pra falar comigo, e claro, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também, pô, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, porque ajuda pra caramba a mostrar esses produtos legais que nós temos aqui na Jamuro Bikes, como é o caso desse quadro Rhythmia aí, e o preço? Ah, você tá perguntando o preço? Dá uma olhadinha ali embaixo no vídeo que você descobre. Valeu, um abraço, tchau! Tchau!